Pessoal, estou aqui no bairro João Paulo II Desse lado, desse outro aqui, é o bairro Primavera E além do trem aqui, faz uma divisa E tem alguns moradores, alguns moradores Que ficam jogando lixo aqui, tem até um armário ali Resto de galinha, é peixe-pude Oh meu Deus, pensa no fedor que está aqui Aí em vez de ter educação, não Por mais do que cada desgraça Aí leva limpa, quando está tudo limpinho Eles colocam lixo de novo Pensa na educação, vamos ter mais consciência pessoal Oh meu Deus Vamos